Aqui no Paranatic ficou claro o debate sobre a questão das empresas de TI brasileiras não estarem inseridas no mundo global e que é preciso trabalhar isso. Como é que a SESP Nacional avalia? Por que tão poucas empresas brasileiras têm uma ambição global? Primeiramente porque o mercado brasileiro é muito grande e ele é repleto de oportunidades. Então quando você olha para dentro da sua casa e vê um conjunto enorme de oportunidades, você pensa, puxa, eu posso me desenvolver aqui e esse meu desenvolvimento aqui é suficiente para eu suprir as minhas necessidades. Mas na verdade esse é um equívoco porque o empresário brasileiro precisa aprender a pensar globalmente. Eu acredito que na medida em que nós temos hoje empresas e pessoas que estão nascendo na era digital, essas empresas e essas pessoas vão ter muito mais facilidade de encarar o mundo como um ambiente único. Então hoje é muito mais comum que os meninos consigam se manifestar em inglês, conversar em inglês, trabalhar em inglês, falar em inglês e a barreira da língua vai sumindo e a barreira da inserção vai sumindo naturalmente na medida em que eu vou me apercebendo melhor que o mundo é digital e que as relações mundiais estão acontecendo na internet com muito mais facilidade. Então acredito que esse conjunto de elementos vai fazer com que o Brasil naturalmente vá caminhar para a globalização. É verdade, é claro que isso tem que ser parte de política pública, seja do governo, seja das entidades, para que se promova um senso de necessidade do guri, da startup, entender que o mundo é muito maior do que o Brasil, que as oportunidades do Brasil são grandes, mas que as do mundo são muitíssimo maiores e, portanto, que se ele olhar para o mundo, ele tem uma perspectiva muito maior do que se ele olhar só para o Brasil. Aqui também se discute muito a questão da gestão pública, que começa a descobrir a tecnologia até porque precisa mudar o seu conceito, precisa gastar, fazer mais com menos. Os governos estão de fato entendendo que a tecnologia é prioridade? Eu acredito que sim, até pela pressão do cidadão. O que acontece? O cidadão hoje recebe os serviços pela internet, então eu faço o meu depósito bancário pelo celular, eu faço o meu extrato aqui, eu faço uma marcação ali, eu faço tudo pelo celular. Aí eu chego no governo, eu tenho que enfrentar uma fila para receber um documento, para eu pegar esse documento e pagar em um lugar para receber um outro documento. Quer dizer, o cidadão começa a pressionar para que ele receba o mesmo serviço que ele recebe das empresas, da iniciativa privada, que ele receba esse também do governo. Então se ele faz um agendamento por celular no serviço privado, ele também quer fazer um agendamento por celular no serviço público. Então eu penso que o governo está se apercebendo disso porque o cidadão está pressionando. E o governo funciona assim. As pessoas precisam compreender que o governo funciona na medida em que o cidadão pressiona. Na hora que o cidadão cobra, na hora que o cidadão pressiona, o governo entende e o governo começa a agir. Então é necessário que nós tenhamos, enquanto cidadãos, uma mentalidade de que eu quero cobrar do governo um serviço eficiente. Que se eu recebo um serviço pela internet de uma entidade privada, eu quero receber esse mesmo serviço pela internet quando eu estou lidando com o governo. Mas é uma necessidade maior, porque é uma necessidade de otimização. Ninguém mais aguenta uma máquina desse tamanho. Essa é a verdade. A máquina é muito grande e eu não posso imaginar que todo o Brasil sofre quando eu tenho um processo de recessão que eu estou vivendo nos últimos tempos, menos a máquina pública. Isso não pode acontecer. Então assim, já vejo sinalizações do governo, como por exemplo a limitação do teto de gastos públicos, no sentido de que a máquina precisa encolher. Então ela já precisaria encolher, mas ela pode encolher sem que isso prejudique o serviço ao cidadão. Porque o serviço ao cidadão pode se tornar mais eficiente com o uso da tecnologia. Falando em movimento de pressão, o setor de TI conseguiu, depois da mobilização, que voltasse à desoneração da folha de pagamento. Se passar, qual é o impacto de vocês terem voltado e como é que se avalia essa questão da união do setor para conseguir essa conquista? Primeiro, o esclarecimento da situação. A medida provisória 774, ela precisa ser votada até o dia 10 de agosto. Se ela for votada tal qual ela está, o setor se mantém na situação anterior, que é de opcionalidade. Quer dizer, o empresário pode decidir pagar o INSS pelo faturamento ou pagar o INSS pela folha. Se essa medida não for votada, também nós estamos no mesmo cenário, porque volta ao cenário anterior, uma vez que a medida não foi passada. Mas, neste caso, provavelmente o governo vai reeditar a medida no ano que vem. Então nós vamos ter uma nova luta. Então o setor hoje briga para que a medida provisória seja mantida e para que a medida provisória nos deixe no status atual, que é o status que nós estamos com a possibilidade de optar entre o faturamento e a folha. Esse impacto para o setor da reoneração seria absolutamente terrível. A gente estima que nós perderemos 80 mil empregos. Então, assim, essa política de desoneração, ela para o setor de tecnologia da informação, na verdade, ela veio como uma medida estruturante, que ela resolve várias questões do setor. E não como uma medida, simplesmente, o nome ficou muito ruim, que é desoneração, parece que a gente quer pagar menos. Se você for olhar para o setor, tudo que a gente recebeu, nós já devolvemos. Nós devolvemos de formas diferentes. Assim, a gente ganhou no INSS, a gente devolveu o imposto de renda, devolveu em FGTS, a gente devolveu de outras formas, mas a gente devolveu e a gente empregou muita gente. Então, essa medida para o setor, ela é estruturante e, infelizmente, quando você fala de desoneração, parece que o setor não quer contribuir com esse momento do país. Não é nada disso. Na verdade, se você for olhar no longo prazo, eu vou pagar mais, eu vou devolver mais ao governo e à sociedade na forma atual do que se eu mudar para a forma anterior sobre folha de pagamento. Para conseguir essa medida, foi essencial a união do setor. E essa união se deu, na minha opinião, de uma forma que eu vi poucas vezes, que não foi simplesmente a união das entidades que se reuniram e que brigaram. Eu vi o empresário mobilizado, eu vi empresário ligando para o parlamentar, empresário cobrando o fato de, olha só, eu estou gerando emprego aqui. Então, assim, foi o empresário que veio para a luta. E se a gente conseguir manter esse tipo de mentalidade no empresário, aí volta aquela mesma coisa que eu falei do cidadão. Quando o cidadão se manifesta e cobra, o governo se movimenta. E quando o empresário se movimenta, cobra, mostra que aquele benefício que está sendo dado, está retornando para a sociedade, que aquele benefício faz bem a nação, o parlamentar escuta. Então, a nossa mobilização dessa vez, ela foi uma mobilização muito rica, porque ela envolveu o empresário que ligou, que pegou o telefone, ligou para o parlamentar, coisa que eu agradeço ao empresário que fez isso e estimulo que ele faça mais, porque é assim que nós vamos ganhar as importantes batalhas que nós temos pela frente. E como é que você está vendo o ano? Quer dizer, nós estamos agora começando o segundo semestre. Como é que está o ano para o setor de TI? Eu converso com muita gente, eu não tenho números oficiais, então, portanto, aqui eu vou falar muito mais numa percepção de empresário que conversa com muita gente. Eu sou um empresário que, por liderar uma entidade, eu acabo conversando com muitos empresários e consigo ver muita gente. Bom, primeiro que ao contrário do que as pessoas pensam, tem empresas que estão muito bem. Então, tem empresas que encontraram nicho de mercado, tem nicho de mercado e estão funcionando muito bem. Segundo, que na maioria das vezes, quando eu conversei com os empresários, eles tiveram um primeiro semestre muito complicado pela instabilidade política. Mas me parece que a partir do segundo semestre, a partir de julho, agora, recentemente, está acontecendo um fenômeno. Me parece que as pessoas se cansaram de esperar pela crise política e começaram a perceber que precisa voltar a crescer. Então, assim, como há um certo consenso de que a equipe econômica está fazendo o que tem que ser feito e que o Brasil está voltando a crescer, eu vejo um ânimo já maior nas empresas, nos empresários. E, portanto, eu acredito que o segundo semestre vai ser um segundo semestre de retomada e que, mesmo aquelas empresas que tiveram mais dificuldade no primeiro semestre ou no ano anterior, estão tendo fôlego agora para encontrar um segundo semestre melhor e para que a gente comece 2018 já no novo patamar. E eu acredito que, sim, 2018 pode ser um ano de muita esperança ao se renovar uma classe política. Eu acho que é necessário se renovar uma classe política, de uma forma ou de outra. Muitos que estão hoje no poder estão envolvidos, de alguma forma, com alguma situação. Não cabe a mim julgar, não estou aqui para julgar, mas eu penso que a população, ela anseia por uma renovação, para ver gente nova, para ver cara nova, para que realmente a gente possa ter um ritmo de crescimento que o Brasil merece, que as pessoas merecem. Eu, enquanto empresário, me sinto muito mal ao ver 14 milhões de pessoas desempregadas e tenho feito a minha parte para tentar reverter esse quadro e os empresários têm feito isso, né? Então, eu acredito que é um momento de retomada, é um momento que o empresário vai apostar e nós vamos crescer. Obrigado. 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 Obrigado.